Fala galera! Beleza? Jake Santofé aqui da Assistência Técnica, mão de mestre, tá? Hoje a gente tem um vídeo rapidinho aqui, tá? Um review aqui, que já era pra não ter feito, eu demorei, mas eu vou colocar aqui no canal, olha o seguinte. Aqui tem uma nova ferramenta, que o pessoal tá adquirindo aí, tá sendo muito especulado e vendido pela China e pela Aliexpress, né? Nossa área aí de manutenção, que é o atomizador de Breu Rosen, tá? É a caneta Breu Rosen. Vou mostrar aqui pra vocês, eu comprei, tá? Eu fiz algumas compras na China e acabei comprando pra testar, pra ver se é bom, né? Porque muita ferramenta aí, a gente tem que tá sempre tendo as considerações finais, se realmente é boa ou não, né? Se agrega no dia a dia da gente na bancada. A canetinha, ela vem, tá? Nesse estojozinho aqui. Aí eu já montei ela, fiz alguns testes e eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, tá? A detalhe, quem comprar e quiser utilizar, pra você tá ligando ela, tá? Você tem que clicar cinco vezes seguidas, tá joia? Pra ela poder ativar e depois é só segurar que aí a resistência funciona. A gente coloca um pouco do Breu aqui pra poder jogar na placa. Aí eu vou fazer o teste aqui e dar minhas considerações finais pra você, tá? ver se realmente vale a pena o que eu achei da ferramenta, beleza? Vou dar um zoom aqui. Ok, seguimos aqui, amigos. Vamos lá. Você pega um pedacinho da pedrinha de Breu, né? Coloca aqui dentro. Filamento. É uma resistência interna que nós temos aqui. Ela que faz aquecimento. Eu vou... Você aperta o botão, segura e ela começa a soltar a fumacinha, tá vendo? Ela começa a dissipar o Breu. Um atomizador, tá? De Breu rosto ou conhecido como caneta, né? Breu ou alguma coisa assim. O pessoal tá utilizando aí esse termo aí. Tá vendo que ela tá fazendo a fumaça? Se segura mais um pouquinho. Temos entre cinco e cinco segundos. Não deve ser mais porque pra não forçar a resistência, tá? Tá dando pra ver aí, né? Você vem e joga na placa. Ó. De novo. O Breu acabou saindo aqui. Vendo a pedrinha? A gente colocou lá na resistência. Vai ficar sem papel fora. Vou colocar novamente. Aperta o botãozinho pra poder queimar. Tem que ser pouco, viu? Não pode ser muito, não. Tá vendo? A evolução. O que você colocou, ó. Ó. Ela... Ela começa a dissipar o Breu. A fumaça. Você faz ela. Segura mais um pouquinho. Solta. Teu cinco segundos. Espera mais cinco segundos, tá? Pra não forçar a resistência. Pra não danificar a caneta. De novo. Tá vendo, ó. Vamos virar aqui na placa. Mais uma vez. Mais uma vez. O pessoal tá... Ficou muito interessado, né? Nessa nova ferramenta. Como eu, muita gente comprou aí. Ou tá querendo comprar. Então, eu tô trazendo um review aqui. Pra dizer pra vocês. Quais são as minhas considerações aqui. Tá? A bancada. Ela parcialmente funciona. Tá? Mas eu achei ela muito demorada. Pra poder o Breu pegar. Você tem que tornar a pegar mais Breu. Vim aqui. Colocar no atomizador. Então, assim. Eu, particularmente, não gostei, tá? Não indico. Eu prefiro o método tradicional da gente estar utilizando o Breu. Eu acho ele mais eficaz. Mas tá aí o vídeo review. Pra vocês tirarem suas conclusões. É... A princípio, parece ser um bom negócio, né? Que funcionaria muito bem. Pelo menos na propaganda eles fazem assim. Só que eu, particularmente, não tô gostando, não. Muito devagar. Olha, ó. Já parou de... Tô segurando aqui. Já tá parando de atomizar o Breu. Tá vendo? Ó. Assim, demora muito. Então, eu vou dizer pra vocês. Eu não gostei isso. E... É... Não indico. Beleza? Então, quem tiver curiosidade. Eu tava pensando em comprar. É... Não faça aquisição. Que não é um bom negócio. O método... É... Que a gente usa aí pra tá aplicando o Breu. É muito mais eficaz. Porque você não gasta dinheiro. Jóia? Então é isso aí. Mais um vídeo aqui da Assistência Técnica Mundo Mestre. Tá vendo? A placa... Não dá nem pra ver direito se o Breu pegou nela. Então, particularmente, não é uma ferramenta eficaz. Tá jóia? Tamo junto. Até uma próxima aí. Jake Santafé da Assistência Técnica Mundo Mestre.